Terence Malick sempre foi cercado por um certo interesse, justamente por ser um cineasta bissexto. Em 1973, Malick começou muito bem com um filme chamado Terra de Ninguém, que fazia ali a encenação de um caso real sobre um casal que fez uma itinerância pelo país cometendo alguns crimes, que é protagonizada pela Cissy Spacek e o Martin Sheen. Em 1978, cinco anos depois, Malick fez outro filme muito bom chamado Cinzas no Paraíso, protagonizado pelo Richard Gere e que o confirmou como uma promessa a ser acompanhado. Após o lançamento de Cinzas no Paraíso, Malick desapareceu, retornando somente 20 anos depois com o lançamento de A Linda Linha Vermelha, que foi um filme que recebeu sete nomeações ao Oscar e que confirmou Malick como um dos gênios em atividade. Além desses intervalos bem extensos entre uma produção e outra, algo que sempre cercou o Malick de mistério é o fato dele ser um cineasta que não daria entrevistas para a imprensa e sequer é fotografado. Na internet há no máximo uma meia dúzia de fotografias que foram tiradas ali à espreita durante a produção de algum dos seus filmes. Já nos últimos cinco anos, o que se percebe é que o Malick está fazendo um caminho totalmente inverso deste do seu início da carreira. Isso porque, ao contrário do Malick do passado, não precisamos mais aguardar tantos anos para ver um dos seus filmes. Só nessa década ele entregou A Árvore da Vida, que recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, no ano seguinte ele lançou Amor Pleno e agora está vindo aí com Cavaleiro de Copas, que foi disponibilizado no fim do ano passado pela Netflix, Viagem do Tempo, que é um documentário que foi lançado em alguns festivais, e agora é de canção em canção, que é protagonizado pelo Michael Fassbender, Ryan Gosling, Natalie Portman e Roni Mara. O que é triste constatar aqui em De Canção em Canção é o fato de que talvez fosse bom se o Terence Malick fizesse uma pausa. O que tornava os seus filmes anteriores tão bons é essa sensação de que realmente ele se isolava por todo esse tempo para conceber um projeto grandioso e que trazia imagens que eram fascinantes não somente pela estética, mas também por um conteúdo que não era expresso ali necessariamente em palavras. Já o que ele faz aqui em De Canção em Canção nos causa a sensação de que ele simplesmente está filmando sem parar e lá na Ilha de Edição picotando e reunindo imagens aleatoriamente e entregando eles em forma de longa metragem. Bem como em Amor Pleno e Cavaleiro de Copas, o que Terence Malick faz aqui é tentar discursar sobre as relações contemporâneas. Só que o que temos aqui são protagonistas acompanhados em um determinado momento dessas vidas em que eles estão em uma fase conturbada tanto no departamento profissional quanto amoroso e que ficam discursando sobre o quão infelizes são em office totalmente solenes. Nós temos coisas como, por exemplo, por que acordar junto a alguém que você nem conhece se você mesmo se conhece? Quanto mais alto eu subo, maior é a minha queda. Eu amo a dor, ela me dá a sensação de vida. Não gosto de ver os pássaros no céu porque sinto sua falta porque você os viu comigo. O que podemos chamar aqui de trama é o triângulo amoroso que há entre os personagens de Ryan Gosling, de Michael Fassbender e de Roney Mara. A Roney Mara tem um relacionamento com Michael Fassbender, que por sua vez é um artista musical que tem uma parceria com Ryan Gosling. Só que há um atrito aqui entre o Fassbender e o Gosling, porque o primeiro não estaria dando adequadamente os créditos das canções que o segundo fez. Além desses personagens, há também a garçonete interpretada pela Natalie Portman, que se envolve com o personagem do Michael Fassbender, e uma outra série de participações especiais. As melhores eu diria que são da Holly Hunter, como a mãe da Natalie Portman tem uma participação de apenas um minuto, mas que é bem marcante. E a cantora ali, que lida o hit I Follow Rivers, também deixa uma forte impressão. Já o mesmo não pode ser dito sobre os demais convidados, como, por exemplo, Val Kilmer, numa participação que claramente foi descartada quase em sua integridade na edição. Temos também a Patti Smith, o Iggy Pop fazendo eles mesmos, e por aí vai. Eu não sei se na publicidade foi encarada como uma surpresa, mas também temos a participação da Kate Blanchard, mas ela definitivamente não mostra que veio aqui. O resumo da ópera é que, de canção em canção, nada mais passa do que uma poesia visual, às vezes narrativa, totalmente vazia. É bem verdade que a fotografia assinada pelo Emanuel Lubezki, que ganhou três Oscars consecutivos, é belíssima. Mas, de canção em canção, nada mais é do que essa junção que não se comunica entre imagem e palavra, e que comprovam que Terence Malick, como um ator restrito, não teve uma vivência suficiente para poder versar tanto sobre cenários musicais, ou, principalmente, sobre como são ditados os relacionamentos atualmente. Wishing you were here by me To end this misery To end youtube To end ini We were here by Imanuel Lubezki We were here byi To end時 que tem así From end